Wagner, você falou alguns pontos aqui importantes, mas para o grande público, talvez não seja tão claro o que aconteceu no mercado de gás e de que forma os estados precisam também se mobilizar nessa discussão. Mais do que os estados, na luta pelas rotas 4A por São Paulo ou 4B pelo Rio de Janeiro, o que isso pode trazer de desenvolvimento regional e local? Você estava falando exatamente da possibilidade de passar do gás estar em um lugar que antes ainda não chegava. E, a partir daí, se desenvolver uma série de outras... O gás é insumo para muita coisa, então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que a gente pode desenvolver a partir dessa rota e da oferta de gás no nosso território fluminense? Olha, Geisa, o gás, o Rio de Janeiro nunca aproveitou a sua potencialidade de gás. Na ocasião que eu fui secretário de Energia, a gente conseguiu expandir o gás para o interior, especialmente para a termoelétrica, torcemos as cinco maiores termoelétricas do Brasil, para o GNV. Só a capital tinha gás, nós levamos a mais de 20 municípios. Porém, do ponto de vista de preço, nós, indiretamente, sempre subsidiamos o Brasil. O próprio gasoduto Brasil, Bolívia, ele foi feito, subsidiado, para trazer gás para São Paulo. Era cerca de 38 milhões de metros cúbicos. Muito do gás aqui produzido, hoje ele é reinjetado. Mais de 50% do gás da Bacia de Santos, ele é reinjetado. Então, se você desenvolve projetos economicamente viáveis, com preços competitivos, você tem muito a desenvolver. Um bom exemplo do potencial, e, logicamente, até com preços de gás superiores, é o que aconteceu essa semana, no leilão da Portaria 24, no Ministério de Minas e Energia, onde o governo federal fez uma chamada para projetos emergenciais para gerar energia, para enfrentar a crise hídrica. E a maioria dos projetos, acredito, cerca de 70% dos projetos, são projetos a partir de barcaças, gerando energia para gás. E o Rio de Janeiro foi vitorioso. E a maioria entrando justamente por Itacoaí, dentro da lógica que tem. Então, a gente acha até que esses projetos vão ser a semente inicial para desenvolver o hub. E o gás, ele não é meramente o energético, que deve chegar mais barato, e não um preço parametrizado com preços internacionais. Ele traz ganhos, inclusive, de matéria-prima. O gás, ele é rico. Então, você, quando vai no gás, numa PGN, você pode, na separação do gás, antes de usar numa termoelétrica, ou usar num aspecto energético, você pode produzir o GLP, que é o gás de cozinha, você pode produzir gasolina, e pode produzir uma outra coisa, que é a matéria-prima para a petroquímica. E, coincidentemente, na Baixada, nós temos indústrias petroquímicas. O próprio polo gás químico, oriundo num projeto do passado, que foi desenvolvido, também fui secretário, e a antiga planta da Suzano, hoje as atividades da Braskem. Ou seja, nós temos aqui no Rio de Janeiro, de maneira imbatível, uma demanda na região da Baixada, para mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás. Até a própria ideia que se aventava no passado, de criar uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, em seropédica. E essa ZPE, como os condomínios industriais, eles seriam potencializados, como projeto de país, com um energético mais barato. E eu acho que o caminho é por aí. A gente tem que parar de pensar desenvolvimento econômico, especialmente energético, a partir de concessões, como um mero business para o operador. E sim uma visão, além da financeira, mas a visão econômica. E aqui no Rio é imbatível. Se fizer em outro lugar, eu acho que a gente vai estar comendo muita mosca. Agora, para que isso aconteça, nessa guerra fratricida entre Estados, a gente percebe que há também, que o Estado tomar uma posição de defesa em relação a isso. Há uma série de etapas que devem ser cumpridas. Em termos desse lobby para o Estado do Rio de Janeiro, qual deveria ser o desenho e como essas instituições poderiam se engajar nessa discussão? Entendendo que elas podem também atuar em diversos pontos, reforçando a importância da Rota 4B para o desenvolvimento de uma região... Enfim, está aqui na nossa região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Logo, tem mão de obra e tem possibilidade, tem demanda também para poder ser desenvolvida. Olha, Geisa, isso que nós estamos fazendo agora é um passo importantíssimo, fundamental. Nós já realizamos esse debate na Fejano, o Conselho de Energia, lá com a Magda Chambriá, já escrevemos artigos, estamos sempre falando do tema em diversos fóruns. E esse é o primeiro aspecto, consolidar o conhecimento e o entendimento que aquilo tem uma lógica. Assim que se desenvolve um projeto. Quando a gente começou a fazer o Açú, ou o Paulo Gasquini, a gente desenvolve a partir de um sonho, de uma lógica, depois você vai gerar o detalhamento. O que nós estamos fazendo, e essa gravação vai chegar para muita gente, para muitos empreendedores, eu tenho rodado, eu falo com todo mundo, eu tenho ido a empresários, já fui o pessoal da siderurgia, já fui a distribuidora de gás, todos os grandes players, eu, no momento aí que fui empoderado, como um motivador, um catalisador, eu tenho conversado, até porque não é a da Petrobras, é até um player internacional, eu acho que o primeiro aspecto é esse. Segundo, você detalhar projetos e conversar com os principais clientes, tem que ter uma conversa próxima, vale para ver como a HBI se torna viável, tem que conversar com a Ternium, para ver como se torna viável o gás, substituição ao carvão e os ganhos ambientais, a mesma coisa com a Gerdau, tem que conversar com operadores de termoelétrica, tem que ver quem são os players para fazer o PGN, eu acho que identificar os principais consumidores é fundamental para alavancar, porque eles vão ser sócios da ideia e pode ser que vão dar o mínimo de demanda para viabilizar. Volto a afirmar que nós temos uma condição que São Paulo não tem, São Paulo, custa crer que a Equinoa vai pensar, logicamente, em entregar um gás onde ele não possa entrar mais à frente, ela não é meramente um operador de produção de petróleo no Brasil, de um player que vai estar de olho também em como desenvolver. E ela é, e eu conheço muitas estatórias, já tive Noruega diversas vezes, já levei emissão, os norueguês talvez sejam mais próximos com o pensamento desenvolvimentista, pelo próprio conceito da Noruega, e acho que isso vai em frente, e depois do Assembleia Legislativa, tem um papel fundamental, que é isso que o André está fazendo e muitos deputados estão fazendo, desde o Luiz Paulo discutindo, é criar condições financeiras, tributárias, o Fundo Soberano é um, até para financiar, por exemplo, condomínios industriais que venham se alavancar a partir do gás, então geram demandas mínimas. Eu acho que essa construção está indo muito bem, e o governo do Estado, ele já percebeu também, e está se incorporando nessa luta, porque esse é o melhor projeto que nós temos para o Rio de Janeiro, junto com a chegada do Gás e Maricá, com o PGN, que infelizmente tiram outro projeto, que era muito mais importante, que era o Comperge, e acho que é a única coisa, de fato, que a gente tem firme para a Baixada nesse momento. Você trouxe um ponto importantíssimo, que é o tema do nosso terceiro bloco, que é a questão da sustentabilidade. O gás natural é um combustível também de transição, numa década que é a década da ação, da Agenda 2030, e que várias mudanças vão precisar ser feitas, inclusive na forma de produzir, e utilizando esse combustível, a gente está ajudando nesse processo. Então, fiquem com a gente. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas.